E aí, gurizada, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de vídeos da Diego Velocímetros. Começando mais uma semana, uma semana bastante chuvosa por Canoas, região. Com certeza vocês vão ver aí nos noticiários que já está tudo embaixo d'água por aqui, né? Cidade vizinha aí, Esteio, Alvorada, tudo embaixo d'água. E nem alguns dias atrás aí que muitos de vocês conseguiram acompanhar no Jornal Nacional, né? Enfim, por aí vai, outros canais. Hoje, segunda-feira, dia 11 de novembro, temos aí pela frente, vocês vão acompanhar daqui a pouquinho, a solução da ventoinha do Palio, que não ligava, né? Uma Peugeot Partner também, que já teve aqui na oficina fazendo outros serviços, verificando sincronismo de correia, pra quem acompanha o canal aí há mais tempo, vai lembrar, problemas de aquecimento também resolvido já, e um Peugeot 206 que está com um freio traseiro cabuloso, né? Está assim, ó, de outro mundo o negócio. Então, acompanha aí, prepara lá a pipoquinha, o refresquinho e olho na tela. Aí, gurizada, o nosso paliozinho aqui funcionando, que é um reloginho, sereninho, interruptor térmico foi substituído, vou mostrar ele pra vocês aqui. Ó, vou até dar uma recapitulada, né? Interruptor térmico, esse aqui é da marca Marflex, uma das marcas aí mais xing-ling do mercado. Polia tensionadora da correia do alternador, foi substituída. O cano d'água, né? Olha como é que está a situação do coitado aí. Podre, né? Simplesmente podre. Substituído. Os três selos do bloco, também já estavam aí bem críticos, né? A bomba d'água, sofreu uma certa caloria. Conjunto da volta hermostática, que estava trancada e fechada. Rolamento do tensionador da correia dentada. Já, parece até que está faltando esfera dentro, tanto a folga que tem. As velas. Um eletroinjetor que estava quebrado, né? Aqui o detalhe que eu quero mostrar pra vocês, ó. Da correia dentada. Estava começando a derreter já, né? Por excesso de calor, de fricção. A correia do alternador, já bastante ressequida também. E a junta do cabeçote. Queimou, né? Então, aqui na bancada estão as peças do palio, que foram substituídas. E o nosso paliozinho já está na boa. Já com aditivo, na proporção recomendada. A sonda continua a mesma com o funcionamento intermitente. O cliente não quis substituir ela de momento. Mas acredita aí que em breve vai ser feita a troca da mesma, né? Via scanner, já está tudo ok. Tudo 100%, como vocês viram no vídeo anterior. E é isso aí. Motor funcionando que é um reloginho, sereninho. Sem tripidações. Um barulhinho muito leve de válvula, né? Devido aos custos mecânicos. 100%. Esse aqui, tão cedo não incomoda mais. Na sequência aí, vocês vão acompanhando o resto. Ó, detalhe da ventoinha. Beleza? O próximo que vai vir aí agora é uma partner. Mas antes, eu acho que eu vou botar o Gol. Lá para o box de desmontagem, né? Para vir com a partner aqui para poder fazer o orçamento dela. Aí, gurizada, a situação da nossa partner aqui é o seguinte. Essa aqui é aquela que já teve outras vezes a endoxina, né? E que ficou fazendo a manutenção dela. Ela tem um problema de sujeira no sistema de enriquecimento, tá? Que parece que a nossa válvula termosática está um pouquinho estranha. Um pouquinho trancada, fechada, vamos dizer. Mas ainda assim, circula uma certa água. Vamos providenciar com o cliente a remoção, então, dessa válvula, né? A troca do conjunto. Para que fique tudo 100%. E uma limpeza no corpo de borboleta que até já foi feita. Para deixar certo. O carro tem uma certa falha, né? Mas, ao que tudo indica aí, é de um combustível ruim. Foi abastecido. E é isso aí. Nós vamos providenciar, então, um orçamento que é a princípio desse conjunto da válvula. Que se troca lá completa, né? Válvula aí, carcaça e suporte. Para poder deixar fino o funcionamento aqui do nosso motorzinho da Peugeot, né? Beleza. Palhozito aqui já está aguardando o seu proprietário chegar. E ali atrás, já está a golzeira, né? O próximo da turma aí que vai ter o seu cabeçote removido. Detalhe desse gol é que ele não tem falha, tá? O carro funciona normal, tudo certinho. Só que já está com o barulhinho um pouco acentuado nos tuchos. Antes mesmo de desmontar, nós vamos fazer um teste de pressão do óleo. E em rotações muito altas, certas aceleradas, a primeira partida do dia, vamos dizer assim, ele solta uma certa fumaça pelo escapamento. Caracterizando aí retentores de válvula já com certo desgaste. Então, esse é o próximo da vez aí que vai ter o cabeçote removido. Na sequência, assim que eu tiver oposição dessa daqui, eu informo vocês aí. A água aqui do sistema de enriquecimento da parte já foi drenada. Meu equipamento de limpeza de radiador eu ainda não fiz a adaptação para poder ligar nesse tipo de mangueira. Mas como eu vou ter que remover a válvula fora ali, eu consigo fazer uma boa limpeza, né? Deixando tudo certinho. A válvula já está na mão, está aqui. Ela é da Manjumel, Magneti Marelli. Está aí o código dela, né? Válvulazinha completa, só que claro, sem o sensor de temperatura que vai aqui, né? Então, beleza. E para o combustível ruim, nós optamos aí por um aditivo, né? Para o tanque. Eu já deixei bem claro a minha opinião sobre esse tipo de produto, quanto à limpeza dos eletroinjetores, tá? Não vem que não tem, isso aqui não limpa bico. Mas consegue manter limpo por mais tempo. E no caso de combustível ruim, digo de experiência própria, se você coloca isso aqui em um tanque para dar uma aditivada em uma gasolina ruim, a falha morre aí em bons porcento, né? Então, beleza. Válvula está aqui, daqui a pouquinho o conjunto velho, original ainda, né? Sai fora e a gente conclui com a limpeza aí direitinho, bota um aditivo bom e boa. Vai ficar fino o funcionamento da nossa partner. TBI já está show de bola, chega a estar brilhando. Vai ficar show de bola. Aqui o detalhe da válvula termostática já removida do cabeçote, né? Aí é o lugar que ela vai. A parte de limpeza já está 100%, né? Tudo limpinho lá por dentro. Mas vocês podem ver, assim, que a ferrugem é bastante intensa, né? Bastante impregnada. Então, essa parte em si já está tudo limpo, tudo certo. Aqui na bancada, as duas válvulas, né? A velha e a nova. Mesma marca, né? Peça genuína. Manrumel. Está aí. Zerinho bala. Conjunto novo. E essa aqui vocês podem reparar ali que ela já está começando a ficar bastante ruim, né? Bastante estragada, vamos dizer assim, né? Ela vai se deteriorando aí com o passar do tempo. A ferrugem chegou a manchar aí até o próprio plástico, né? Aqui o detalhe do sensor de temperatura. Sai desse conjunto para esses. E fica tudo fino. O detalhe da válvulazinha de sangria, né? Como se fosse uma tampinha de ventil. Lá, buraquinho. Para você poder tirar o ar de dentro do motor. Muito importante. Muito cuidado para quem vai fazer esse tipo de manutenção. Para não funcionar o motor sem água por dentro, né? Achando que a válvula vai abrir a qualquer momento e vai passar a água do radiador para dentro do motor. Você abre aquela válvulazinha por completo, vai abastecendo com água lá e a água vai saindo, né? Aos pouquinhos, vai expulsando o ar até o momento que ela começa a sair. Com esse procedimento você também consegue fazer uma boa limpeza por ali, só que é muito mais demorado, obviamente. E fica 100%. Então aqui ainda vamos passar uma espatulazinha ali na face do cabeçote onde vai a válvula, o conjunto da válvula, para uma perfeita vedação. E fica 100%. Agora sim, gurizada. Nova válvula termostática instalada. Vocês estão observando que está saindo uma aguinha ali pelo dreiro, né? Pelo sangrador. E eu vou colocar um pouco mais de água agora aqui no abastecimento do radiador e vocês vão ver como sai água fluente dali agora. Viram só a força que sai a água agora, isso quer dizer que o sistema está totalmente limpo, não há mais nada entupido. Nada aí que possa vir a pregudicar o funcionamento do sistema de arrefecimento. A aguinha sai com boa pressão. Show de bola, só questão de fechar ele agora ali. Adicional aditivo. Aliás, adicional aditivo primeiro, depois fechar ele, né? E correr para o braço. Eletroventilador acionado. Nova VT instalada. Está ficando show de bola o serviço aqui. Tudo gabarito. Temperatura funcionando em uma boa. Nada de vazamentos. Corpo de borboleta brilhando. Corpo brilhando. Temperatura acabou de baixar. O que será que está acusando aqui no scanner. Deixa eu trazer aqui. Só um minutinho, gurizada. Vou apreciando o palio aí, enquanto eu trago a tela do nosso NAPRO aqui. Aí. Beleza. Temperatura, neste momento, em 90 graus. E o eletroventilador está acionando com 97. Chega 97, aciona. Passa 98, baixa até 90. 97, aciona. 98, baixa até 90. Perfeito. Já ligou a ventoinha aqui umas 5, 6 vezes já. Tudo funcionando em uma boa. Só questão de montar tudo de novo. E correr para o braço aqui da parte. Aí, gurizada, aqui no elevador, o nosso 206, que está com os freios traseiros um pouco ruim, né? Nós estamos aí num período de chuvas constante aqui na região. Para coisa de 5, 10 minutinhos e volta a cair chuva de pau de do céu, né? Então, olha o estado da oficina aí, como é que está. Parece que eu estou trabalhando num pântano. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que está o freio dele. Aqui o detalhe do tambor aqui do lado esquerdo. Direitinho, vamos dizer assim, mas o rolamento já é um pouco seco. Um certo desgaste. Tranquilo. Aqui. As lonas já com 30% de vida útil, mais ou menos, um pouquinho mais do que isso. Sistema de catraca, né? Para abertura, conforme vai pisando, ele vai liberando, né? Vai catraqueando. Mas, dá uma olhada no tambor agora do lado direito. Isso aqui é um pedaço de lona que soltou porque o cilindro de roda dele vazou e contaminou todo o sistema. Esse lado aqui tem muito mais desgaste do que o lado esquerdo, tá? O freio, literalmente, se soltou aqui dentro. Dá uma olhada aí. Complicada a coisa, né? Detalhe aqui do tapa-pó do cilindro de roda que estourou. Então, aqui é substituir cilindros de roda, tambor, lonas. A zona dele já vem na própria sapata, já. Lavar tudo, né? Os rolamentos novos também. É um freio traseiro novo. A verdade é essa. Mas esse aqui fica para amanhã. Nós já estamos com o dia quase acabando. Daqui a pouquinho eu volto aí para fazer a finalização do vídeo com vocês. Detalhe de um pedaço de lona que caiu até lá no chão. Na hora que o cubo saiu fora. A brava coisa. E é isso aí, gurizada. Nossa oficina mecânica de hoje vai ficando por aqui. O diazinho foi bastante corrido hoje. Bastante coisa para se envolver. Problemas de aquecimento da parte resolvido. O palio também. Um interruptor de radiador agora novo. Acionando ventoinha. Tudo normal. Tudo como um bando figurino. Esse aqui vai receber um trato no freio traseiro. Eu ainda vou desmontar as rodas dianteiras para ver como é que está a situação de discos. Pastilhas e pinças. Para ver se está tudo certo. Tudo direitinho. Vai receber uma limpeza no sistema de freio dele também. Um fluido novo. Vazou. Aquela conversa toda. E ele também tem um probleminha. Aparece na válvula termostática. Segundo o que o dono falou. Parece que está meio estranho. Hora aquece. Hora esfria. Está meio complicado. Então nós também vamos remover. A parte da... Aliás, antes de remover. Vamos fazer alguns testes. Mas se for necessário. Vamos remover a válvula termostática dele. Para substituição. E é isso aí. Oficina mecânica de hoje acabando. Se gostou. Curte aí. Compartilhe no seu Facebook. Nas suas redes sociais. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Quer seguir o Diego Velocimista também no Facebook? Fica à vontade aí. Para a ADD. Grande abraço. Obrigado. 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 Obrigado.